Sabia que você ficaria legal com um shortinho mais curto, em vez de calço lá? Ou a gente não fica de pau. Olá, gente. Oi, tia. Tio, isso aqui é minha namorada, Emanuel. Isso aqui é meu tio, Antônia. Isso aqui é minha tia, Fernanda. Tudo bem, Manu? Empresta o teu óculos, meu irmão. Só pra ver se o teu enxergando certo. Você tá de parabéns, hein, sobrinha? Obrigada. Eu nunca lembro assim mesmo. Obrigada. Isso que eu nunca lembro é quando eu casei com ela, né? Nossa. Ela era tão linda e continua sendo, mas nunca achei uma jovem tão linda como a sua namorada, viu? É, ela é bonita mesmo. Olha, o cabelo dela bem macio, né? Aham. Meu Deus. Bem bonito. Caiu do céu mesmo pra você, viu? Ah, milagre. O que acontece com você? É constrangida, coitadinha, com as brincadeiras. Brincadeira, né? Não, é, ela tinha brincalhão. Tem que ver brincalhão. E aí, você costuma seguir rato? Seguir rato? 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 Que é? Hã? Não sabe essa, vai. Fala pra ela. Porque você é uma gatinha. Ah! Bom, vamos sentar, então, pra gente conversar um pouquinho mais. Vamos, vamos sentar. Pode ser a vontade, tá bom? Tá. Geralmente é bacalhão. Ei, me conta um pouco de você. O que vocês querem saber? Qualquer coisa. Alguma coisa que você gosta de fazer? Bom, eu estudo, né? Eu trabalho. Eu trabalho, eu sou assistente veterinária. Sério? É, eu gostei. Nossa, eu amo, irmão. Eu vou ter que levar meus pets lá, quando vocês formarem, viu? É. Na verdade, eu tenho um pouco de medo de cachorro, sabe? É? O cachorro um dia chegou a morder minha mão, quando eu fui fazer carinha nele. É? Olha aqui como ficou a marca na minha mão. Pode pegar, eu não mordo, não. Só o cachorro que morde. Nossa. Ele ficou bem e ficou mais escatado. Eu mesmo? Mas é isso aí, sobrinho. Você se deu bem na vida, pelo jeito, né? Ah, verdade. Uma oportunidade, sim. É verdade. Mas e seus pais? Sua mãe? Eles trabalham com o quê? É... Eles também trabalham com veterinária. Por isso que... Deve ser só um susquinho aqui. Não se assusta. Tá o jeito dele. Só vai se acostumar com o tempo. Ele é brincalhão mesmo, elogia mesmo. Até porque o que é bonito tem que ser apreciado, né? Ai, eu também não entendi. Vamos ver aqui. Deixa que eu levo você. Aí, ó. O tio leva você. Pode ser ela, na verdade, comigo. Pode ser? Não, tá bom. Fica à vontade. Vamos lá. Mas e aí, tio? O que o tio achou? O tio gostou nela? Linda, parabéns. E o seu Deus? O seu Deus é muito bom comigo, né? Eu queria que ele fosse bom assim comigo também. Mas foi, pô. A tia é legal. Foi. Ela é bonita também, né? Legal. Ai, mas eu vou levar ela lá então. Mas tá bom. Rote sempre, tá bom? É uma pena que vocês já vão. É, verdade. Obrigada por me receber também. Até sempre, tá? Tchau. Tchau. Ei, gostou deles? Que sorte dele, né? Ai, Deus. Uma querida, né? Esse seu tio é muito diferente, né? Como assim? Nossa. Sei lá. Ele ficou passando a mão em mim e... Relajando toda hora. Vocês não acham esquisito? Não, não. Para com isso, amor. Nada a ver. Fica criando coisa na tua cabeça que é maior, credo. Não é que... O tio sempre foi brincalhão desse jeito. Para de ver o problema, amor. Cara super gente boa. Ai, eu me senti muito desconfortável. Para, amor. É coisa da sua cabeça. Ele sempre foi assim com todo mundo. Mas eu não acho normal. Eu não quero ficar vindo aqui pra ele ficar passando a mão em mim. Ele não passou a mão em você. Para com isso. Tio sempre foi assim. Nada a ver. Tá bom? Hoje mesmo eu faço o Pix, tá bom? Dá oferta, dá camiseta, dá cantinho, tá bom? E aí tio? Ô sobrinha, tudo bem? Tudo bom. Tio, me responde uma coisa. Diga. O que o tio achou da minha nova namorada? Olha, eu achei ela bem bonita, viu? Bonita? É, bem bonita ela. Parece ser simpática, amigável. Parabéns. E aí, vocês já tem uma data para casar? Não. A gente não tem. Mas eu quero casar com ela o quanto antes, sabe? Eu gosto muito dela. Realmente, ela bate com as minhas ideias. E ela é uma mulher que nem eu pedi pra Deus, sabe? Então, acho que é com ela que eu quero casar. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Só marcar o casamento e ir pro joelho. E aí, vocês têm onde morar já? Não, essa é uma situação crítica ainda. Mas a gente vai ver, né? Deus proverá. Olha, eu tava pensando aqui, se vocês quiserem vir morar com a gente até vocês se estabilizar, achar um lugar pra vocês morarem, pode vir. Porque é igual um coração de mãe, sempre vai caber mais um ou dois, né? É. É, conversar com ela. Meu bom, minha casa é grande, tipo, não vai? Sim, sim. A gente divide as contas e... Vocês vão ser meus parentes, né? É. Será bem recebido, tá? Beleza. Tô tentando ver o óleo aqui, que tá baixando o óleo. Eu não sei se tem algum vazamento aqui. Tchuk, ajuda? Por favor. Eu vou pegar lá um alicate, então. Vou pegar um papel higiênico pra limpar aí. Tá. Ai, que dor. Tá ligando pra minha barriga. Ô, meu sobrinho. E aí, Tio? Você não sabia que você tava aqui? Ô, eu tava estilando. É? O que vocês tão vendo? Uma série aqui. Posso ver também? Pode, Tio. Ai. Eu vou no banheiro. Tô com muita vontade de fazer melhor. Agora? Eu quero deixar a dor. Fazer o quê? Melhor no banheiro do que aqui, né? É, deixa no banheiro ali. Eu já volto. Ah. Olha aí. Tá legal ali? Tá. Né? Nossa. Tá legal ali? Tá. Né? Tá sem instante. E aí, você já pensou em ficar com alguém mais velho do que você? Não, o que é isso? Por que você tá falando essas coisas? Não sou, é um pensamento que passou aqui na universidade. Eu vou lá pra baixo. O que você vai fazer lá? Eu vou ficar lá, melhor. Mas você não vai assistir, terminar? Depois eu sou quando... Não quer que eu pause aqui? Não. Eu não sou um cachorro, eu morro. A não ser que você queira, né? Não precisa. Tio, cadê ela? Ela foi tomar um pouco de água, hein? Beleza. Poxa, daí volta um pouco. Tá tudo bem, filha? Aconteceu alguma coisa? Tá vermelha? Tá com febre? Quer um remedinho? Não, não. Se você soubesse que tem um homem que é casado, muito mais velho, e ele dá em cima de uma menina nova... Você contaria pra esposa dele que ele tá fazendo isso? Com certeza, né? Como que eu vou deixar ele ficar enganando a esposa dele? Eu acho que é o mais certo a se fazer, porque você conhece alguém, assim, que tá fazendo isso? Tem que contar, tem que falar pra ela... E se fosse o seu marido? Você tá querendo dizer que o meu marido, meu Antônio? Olha, agora mesmo eu tava ali em cima e ele passou a mão em mim, tava falando um monte de gracinha, um monte de coisa ridícula, e eu não gostei do que ele fez, ele tava passando dos limites. O meu Antônio é assim mesmo, minha filha, ele brinca com todo mundo. Faz 10 anos que eu tô com ele e ele sempre foi assim com as pessoas. É o jeito dele, ele só tá brincando com você, você tem que aprender a levar o jeito dele. Eu não vou aprender coisa nenhuma, você tem que falar pra mim que ele tá fazendo errado, eu não posso aceitar o cara que vem chegando ao meu lado e ficar falando um monte de absurdo pra mim, eu namoro. Ele é muito mais velho que hoje, ele é casado com a senhora. Eu tô começando a achar que você tá querendo falar essas coisas pra roubar meu marido de mim. O que é isso? Tá maluca? Não tem outra explicação, eu tô 10 anos com ele, eu conheço ele mais do que qualquer outra pessoa. Como que você tem audácia de falar uma coisa dessa ainda dentro da minha casa? Não, Ana, você me desculpa, mas você tá cega. O homem que age desse jeito com a menina ganha mais alto, isso é nojento. Isso é deprimento, como que uma pessoa faz isso com outra? Eu me sinto totalmente desconfortável, tanto gracinha que ele faz comigo pra ser na mão. Por favor, fala alguma coisa com ele, abre o olho, você tá cega. Olha, não me leve a mão e nem fique brava comigo. Mas eu não gostaria das coisas que você falou do meu marido, ele não é desse jeito. E aprenda a se acostumar com o jeito dele, porque assim, se você vai casar com o meu sobrinho, você tem que aceitar o jeito do tio dele, da família dele. Eu tô indo embora, tá amor? Oxi, como assim? Manoela! Ué? O que aconteceu? Manoela, volta aqui! Manoela! Manoela, volta aqui! Manoela! Manoela! Ei! O que aconteceu? Não aconteceu nada, amor. Não aconteceu nada. O que aconteceu, Manoela? Meu Deus! Mas o que aconteceu pra deixar você assim, desse jeito? Ah, você não vai acreditar em mim. Claro que eu vou! Eu nunca vi você desse jeito, me fala o que aconteceu! Ah, é seu tio! Eu tava lá e ele ficou chorando merda pra mim! Que merda que ele falou? Ah, falou que podia ter shortinho, passou a mão, falou... Que absurdo! Eu falo pra você que ele falou nesse momento! Você não acredita? A esposa dele é cega? Você? Não vai ficar nessa casa aqui! O tio Antônio falou isso? É, ele falou! Ele é uma gente, eu não aguento mais ver a cara dele! Ah não, eu vou tirar essa decisão pra ele! Não, 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 não! Não, você tá louco? Olha o que ele falou pra você! Eu não acredito que ele falou isso! Não, mas não vai de nada, vai dar em briga! Ele vai se mentir e a esposa dele vai falar em você! Não, eu vou falar! Eu vou falar mais verdades pra ele! Você tá nele, você tá na casa! Não interessa em quem eles vão acreditar, eu acredito em você! Não, não! Olha que ele não é pra você brigar com ele! Fica aí! Só fica aí! Ô tio! Ô tio! Que que você falou pra Manuela? Hein, tio! Que que você falou pra ela? Eu não falei nada! Não falou nada, rapaz! Ela falou que você disse pra ela colocar uns shortinhos, não sei o que... Eu não! Dando em cima dela! Eu nunca falei isso pra ela! Nunca falou isso pra ela! Por que não? Você viu o estado que ela tava lá embaixo? O senhor não respeita nem sua esposa! Ela só falou que ia beber água! E o que aconteceu? Ó tio! Só vou falar uma coisa! Só não meto a mão na tua cara! Além de desrespeitar o tio, você tá na tua casa! Você respeita teu tio porque eu não falei... Tira tio! É melhor o tio tirar a mão de mim! Não falei... Beleza? Eu vou manter a postura porque eu tô na tua casa! Meu, ainda tem a porta de casa pra vocês morarem com ela! Abrir a porta de casa? É! Você queria se aproveitar dela, seu sem-vergonha! Seu sem-vergonha! Rapaz, eu respeito você! Respeito ela! É? Respeita ela? Não foi o que ela me falou! Não toca em mim! Eu tô mandando o tio não tocar em mim! Você também! Senão eu vou perder a postura, certo? Vou pegar minhas coisas... Beber água, tio! Ó tio, não me provoque senão eu vou perder a estribeira! Nunca mais olha na minha cara, viu? Seu sem-vergonha! Seu mau-caráter! Mas eu não fiz nada! Nossa tio, ó... Eu só não falo mais! Porque eu tenho Deus! Senão eu já meti a mão na tua cara e um dois tiros no teu peito! Música 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 Falou a tia sozinha! Olha só quem apareceu quanto tempo! Oi tia! Oi, como vocês estão? Tão bem? Taf Martinho e tudo bem? Mambe영, e a tia? Vamos entrar tomar um café é uma longa história! Vá bom! Vamos lá. Mas aí, tia, conta aí como que a tia tá. A tia tá bem? Como tá os sentimentos da tia? Como foi tudo? É, foi bem difícil, né? Pra mim, digerir tudo que eu descobri. Acho que você nem anda sabendo, né? A gente perdeu o contato totalmente. Depois desse tempo, vocês sumiram também, né? Por exemplo. Desde que a Madu me alertou ali na cozinha, eu comecei a abrir meus olhos, sabe? Acho que eu era bem tapada. Ninguém nunca me avisou. Graças a você, eu descobri que ele tinha outra família já fazia cinco anos. E tinha até uma filhinha de dois aninhos com outra pessoa. E eu nunca imaginei. Mas eu tô me recuperando. Tô me regenerando de novo, né? Não foi fácil. Chorei muito, sofri muito. Tô sofrendo ainda. Inclusive, tô consultando com o terapeuta, né? Pra ver se ficou melhor. Mas... Se não fosse você, acho que... Ia continuar vivendo a sua vida por mais quanto tempo, né? Pô, pelo menos eu tinha conseguido ficar com a casa, né? Fiquei... É, ele saiu. Tirei ele, né? Porque não era justo. Tinha outra família ainda ficar com a casa, né? Levou o carro, mas a casa ficou comigo. E agora eu tô aí. Sozinha, mas sobrevivendo. Bom, você... Você teve um grande livramento. Quero te pedir desculpa pela forma que eu agi com você aquele dia na cozinha. Não era a minha intenção, mas é que eu nunca vi esse homem que ele era. Eu sempre achei que era brincadeira. Eu sempre romantizei as coisas que ele fazia. Sempre achei que foi comum. Ele sempre fez isso com todas as outras sobrinhas e pra mim era super comum. Inclusive, eu quero até ter uma conversa com elas particular. Quem sabe? Talvez elas nunca tiveram coragem de me contar, né? Vai que ele fez a mesma coisa, né? Com elas. Então, quero ter essa conversa com as minhas irmãs, com as meninas, né? Pra gente poder também correr atrás disso, né? E fazer justiça se esse foi o caso. E eu quero deixar um conselho pra vocês dois, né? Que tão iniciando agora, logo vão casar, né? Preservem o casamento de vocês em Deus. Porque a dor da traição, ela parece que é insuperável, né? Só em Deus mesmo pra gente superar. Mas preservem, sigam os princípios, guardem o casamento de vocês, sabe? Sempre baseado na confiança, no diálogo. Não deixem o inimigo pegar brecha e agir dessa forma como aconteceu na minha vida. Então, a única coisa que eu digo pra vocês é preservem o casamento, sabe? Tem alguma coisa, conversa, entre em diálogo. Pra vocês terem uma vida firmada em Cristo. Pode deixar. Obrigada. Desculpa de novo. Desculpa. Eu vou pegar uma xícara. Abs��. Eu vou pegar umOL com Deus. Eu só vou pegar um homem um monte de gás só. Eu vou pegar uma xícara. Eu vou pegar até o resto da homenagem. Eu vou pegar uma graça. Eu vou pegar um pouco de empícara e de mim. São rico de mortes